Ela esteve esse fim de semana lá no Sesc Arsenal, que é o Poço de Cultura. Conferindo a exposição do Adriano Figueiredo, que é um apaixonado por cultura popular. Ele transpôs para as telas, para as instalações, toda a sua sensibilidade. Vamos conferir? Acompanhe a matéria de Ana Cristina. Convertendo em curvas a exposição do Adriano Figueiredo em cartaz aqui no Sesc Arsenal. Em seu trabalho, o movimento ganha a cena, as cores evocam a memória, provocando o espectador a mergulhar em suas lembranças. É impossível ficar imune diante da poética de seus traços. Adriano Figueiredo, artista plástico, me conta como começou essa ideia, a concepção desta exposição. Então, ela nasceu de um amor em comum, que eu tenho e que o Flor Ribeirinha tem. Foi a partir desse amor que nasceu a ideia dessa exposição. Foi exatamente há um ano atrás que a gente sentou para definir tudo. Foi um ano de estudo, um ano de experiências, experimentos. O resultado foi essa exposição que a gente está muito feliz com ela, com a aceitação do público, né? Porque aqui tem alguns experimentos novos no trabalho. E você traz as telas, traz também intervenções, né? Instalações. Isso, a gente fez as instalações das curvas, que é para tirar das telas e as pessoas poderem tocar também, né? Apesar de ser tradicional, né? Eu coloquei do modo moderno, né? Eu trabalhei com luz de LED. Então, é contemporâneo. Tem as instalações que você pode interagir com ela, sem deixar de mostrar a minha terra. Então, eu vim. E você, como apaixonado pelas coisas de Mato Grosso, provavelmente tomava Guaraná ralado, ouvia Viola de Cocho quando criança. Então, eu fui criado por... A minha avó é alagoana, meu pai é paulista, por isso que eu não tenho sotaque. Mas nas férias, eu ia passar de meu vô. E meu vô é minha referência na cultura cuiabana, porque meu vô fazia Viola de Cocho. Eu achava incrível ele pegar um pedaço de madeira e esculpir e tocar, e transformar num instrumento musical. Eu achava isso incrível. Então, essas lembranças, eu trago, né? Meu trabalho sempre tem uma Viola de Cocho, em homenagem ao meu avô. Tem as flores, que é do vestido da minha avó. Essas, que eu falo, lembranças ficarem tardidas na minha memória, eu uso no meu trabalho. Misturando com tudo que eu vejo hoje, que eu vi das artes gráficas. E, Adriano, como está sendo a receptividade dessa exposição? Qual o feedback que você está percebendo? Eu acredito que é um sucesso desde o lançamento. Todo mundo entendeu, embarcou na viagem, virou um ritual. Então, desde aí, pra mim, foi um sucesso. Todo mundo adorou, quando começou a acender as luzes, a cada momento que acontecia uma luz diferente, uma música, a sensação era diferente. Já vai até que dia? Vai até dia 24 de março. Uma hora da tarde abre, vai até as nove da noite. E segunda-feira só que não abre. E agora a gente vai pra oficina. O que você vai aprontar com a garotada? Então, quando eu entrei no Sesc, eu falei, eu quero fazer uma coisa que envolva todo o ambiente. Tanto que, antes de eu começar a exposição, eu comecei a vir no Sesc, quase todos os dias, a gente vai conectar com o lugar. Então, eu comecei com a intermissão no chão, desde a entrada, e eu quis propor pras crianças pintarem. Você viu o brilho dos olhos dela, quando eu falei que você vai pintar essa parede? Eu falei, eu não acredito, vou pintar essa parede. E eu não posso riscar a minha casa? Lá da frente do Sesc, todo mundo vai ver. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai lá e vamos botar as criançadas pra pintar a parede do Sesc. Vai lá agora? Então, vamos lá. A Karina, ela é analista de projetos sociais, hoje acompanhando toda essa oficina que acontece todos os sábados, Karina. Sim, até o final da exposição, 24 de março, o Adriano vai estar aqui pintando com as crianças, trazendo essa vivência de artes visuais e também o espaço expositivo que é a galeria. Quantos anos pra participar? Qual tem limite de idade ou mínimo de idade? A gente brinca que o mínimo é a partir do momento que ele consegue segurar o pincel pra pintar. Porque isso também é um pouco da sensibilidade do artista. O Adriano é um artista que chegou aqui no espaço do Arsenal, falando que além de expor a sua arte na galeria, ele gostaria de ter essa interação com o público, convidá-los a ter mais interesse nas artes. E a melhor forma que a gente encontrou foi a oficina. Então, ele também é o artista que está propondo isso, né? Então, é por isso que a gente abraça todas as idades. Esse contato com a arte, ela realmente transforma o ser humano. E quanto antes o pai traga a sua criança pra ter experiências reais com a arte mais sensível, mais perceptiva do mundo, ela será? Sim, com certeza. A arte, ela consegue trazer essa questão da humanização, né? A pessoa perceber que ela é um agente e a partir da cor, a partir da beleza, ela pode transformar o seu mundo, né? É importante que os pais tragam aqui no espaço do Sesc e os outros espaços que o Cuiabá vem oferecendo. As atividades aqui são praticamente gratuitas, ou um valor bem simbólico. E atende, a gente brinca, né? A gente fala da criança, mas na realidade a gente atende toda a família, porque a família fica aqui, próxima, observando e trabalhando também. Música